Usando uma moto, dois nacionais resolveram aprontar no centro da cidade de Timor, no estado do Maranhão. Veja exatamente, produto de roubo, produto de furto da dupla. A dupla foi presa e conduzida à central da cidade de Timor, no estado do Maranhão. A dupla, coronel, aquela velha pergunta, já conhecida da polícia. Eles já tinham algumas passagens na polícia. Quando acabaram de praticar os assaltos, foram chamados, a nossa lista de denúncia recebeu a notificação de que estava havendo o assalto. Automaticamente, nossa equipe de rádio patrulha foi lá e conseguiu prender esses elementos. Dois elementos com uma arma de fogo de fabricação caseira, que causa munição .38. O material foi automaticamente levado para a delegacia para que ele explicasse por que estava fazendo esse tipo de situação lá na loja. E a dupla, ela é o uso de violência com as vítimas. Sim, é ainda mais qualificadora com relação ao furto, ao roubo, né? O uso de violência. Mas nós estamos lá para proteger e para fazer coibir esse tipo de atitude. Claro, o dono do comércio agradecendo aí a polícia. Sim, agradecer aos populares. Nós queremos agradecer aos populares por avisar a polícia de quando estava acontecendo o fato, o nosso disco de denúncia, e continue desse jeito. Avise. Avise a polícia que está acontecendo o fato, que a polícia vai lá e efetua a prisão dos elementos. Mas não coloque a sua vida em risco. Avise o disco de denúncia. Não reage. Não reage. Avise o disco de denúncia, que a polícia vai lá e faz o papel dela de apreender os elementos. O 190. O 190, não, é 3212-1078. Faça o nosso disco de denúncia, que ele está lá para atendê-lo. Dupla presa depois de arrombar, depois de roubar, depois de assaltar. Um comércio no centro da cidade de Timon, no estado do Maranhão, na Leite, filho. Então, na tela da TVT, na TES.